Qual que é o deck, mano? Aqui Tá pegando Caraca, que fita, velho Caraca Ele não vendeu boneco, não? Pode ser também, eu não sei Não, às vezes ele vendeu boneco, realmente Tem que ver, tá? Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoens.com.br E aí